Já estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje conversando com Gilberto Natalini, candidato do PV, o Partido Verde, ao governo do Estado de São Paulo. No bloco anterior, falamos sobre saúde, mas vários assuntos, primeiro, no nosso debate aqui, a Zezé de Lima coloca a questão da mobilidade, né Zezé? É, porque a mobilidade é uma questão, nas cidades grandes e nas médias também começa a ser um problema, né, que perturba saúde, mobilidade, ela acaba transformando a gente em doentes, hoje eu me sinto doente no trânsito. É isso mesmo, eu tenho conversado muito com os dois candidatos nossos aqui do Partido Verde em Campinas, o candidato a federal, o Bazelau, e o candidato a estadual, o vereador Rossini, que é muito, os dois são bem conhecidos, nós temos conversado muito sobre essa questão de mobilidade urbana em São Paulo e em Campinas. E qual é a nossa proposta, a proposta do Partido Verde para a mobilidade urbana? Nós temos duas palavras, transporte sobre trilhos, três palavras, transporte sobre trilhos, trem, metrô, VLT, transporte sobre trilhos. Por exemplo, eu pergunto a você, ou ao Salomão, por que nós não temos um trem interurbano entre São Paulo e região de Campinas? Por quê? Por que isso não existe ainda? É uma briga tão antiga essa. Mas é uma briga antiga, é uma promessa. Então, o Partido Verde está dizendo aqui, se nós entrarmos, nós vamos desenvolver os trens para a região do Vale do Paraíba, para Sorocaba, para a região de Campinas, será uma coisa que vai se transformar em realidade, porque nós achamos que a escravidão que o automóvel transformou as pessoas em escravo tem que acabar. Nós não somos contra o carro, o carro é importante, mas não pode o carro tomar conta da vida da gente, como se nós fôssemos os escravos do carro. Então, a resposta para isso é trem. Se tivéssemos um trem da região de Campinas para São Paulo, indo e vindo toda hora, você ia ver quanto carro ia sair da rua, das estradas. Então, a proposta nossa para a mobilidade urbana dentro das cidades, entre as cidades, é transporte sobre trilhos. Acoplado a isso, transporte de ônibus, e aí nós temos a proposta do Partido Verde, de um combustível mais limpo, quer dizer, a ecofrota, como a gente chama, quer dizer, não pode ser só o diesel, tem que misturar o diesel. Tem que pôr o álcool, o próprio trolebo, e também a complementação com a bicicleta. Muita gente brinca com a bicicleta. São Paulo tem 500 mil pessoas que vão e voltam do trabalho todo dia de bicicleta, que precisa ser estimulada. É quase o efetivo de trabalhador. Que precisa ser estimulada. Mas o principal é o trem, o principal, quer dizer, estou falando aqui, não é promessa de campanha, é compromisso do Partido Verde. Nós, do governo, nós vamos imediatamente detonar o processo da construção do trem interurbano entre São Paulo e a região de Campinas. Mas eu vou entrar nessa questão que o senhor está falando de um projeto que custa entre 1,5 e 2 bilhões de dólares, e que teoricamente já está estudado e vai ocupar o leito atual aqui da nossa malha ferroviária. Vai ter dinheiro para isso, seu candidato? Tem que ter dinheiro. Porque me parece que nem mesmo a iniciativa privada se interessou muito por esse processo, porque o demanda versus lucro aí não está compensando. Não, a demanda será muito grande. As pessoas não acreditam no projeto. Esse é o problema. Não acreditam porque faz 30 anos que está falando e não faz. Não faz. E esse dinheiro que você disse, esse dinheiro do ponto de vista de investimento numa região economicamente tão importante, isso é pouco dinheiro. É muito dinheiro em absoluto. Agora, tem linhas de financiamento. É questão de querer fazer. É questão do governante querer fazer. O governante dá prioridade. Eu andei o estado todo, eu vi a quantidade de trevos que estão sendo feitos pelas rodovias de São Paulo. Eu vi trevo que liga lugar nenhum a lugar nenhum. Aquilo teve que ter sido algum pedido político, fizeram aquele trevo. Eu vi e falei, para que esse trevo? Mas são muitos trevos, é muita coisa, muito investimento em rodovia. Se você racionalizar um pouco, você pode desviar dinheiro para você colocar no transporte sob trilho. Esse trem de São Paulo a Campinas é uma questão de honra. Na região de Campinas. Não é Campinas exclusiva. A região de Campinas tem que servir a sua população toda. Até Sorocaba. Quase 4 milhões. Pois então, é uma necessidade imperiosa. Falando sobre isso, quer dizer, o PV sempre foi um bom aliado do atual governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin. Assim, no que, na avaliação do PV, o que o Alckmin deixou de fazer? Quais são os principais pontos de discordância, mas que vocês relevaram e se mantiveram junto com o governador? Não, nós não é que mantivemos juntos. Nós tivemos um espaço no governo. O PV é a terceira força política do Estado. Nós temos oito deputados estaduais que acharam por bem, o partido achou por bem, da governabilidade para que o governo estadual funcionasse com mais tranquilidade. Aí, houve uma contrapartida do governador e deu uma secretaria para o PV. Então, o PV teve uma secretaria. Mas o PV teve candidato em 2006 a governo, teve candidato em 2010, foi o Fábio Feldman a governo, e tem candidato em 2014. Quer dizer, o PV não abre mão de, na hora das candidaturas, apresentar o seu candidato para dizer, olha, nós somos o partido do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, porém, com sustentabilidade, com respeito à natureza e com respeito à vida das pessoas e dos animais. Os outros partidos, todo mundo quer o desenvolvimento econômico, todo mundo quer o desenvolvimento social. Mas a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, fica em décimo plano. Para nós, do Partido Verde, não. Para nós, é uma questão que permeia todo o governo. Todo o governo. Nós acreditamos nas mudanças climáticas que estão aí. Nós achamos que os governos não caiu a ficha para as questões ambientais. O problema está batendo na porta. Tem governador, tem governo que não acredita que tem mudanças climáticas. O governador Alckmin errou principalmente na questão da crise hídrica, no planejamento, foi isso? A demora de tomar as medidas foi exatamente porque não achava que pudesse ter uma estiagem dessa. E essa estiagem, nós não sabemos quando vai acabar. E nós não sabemos quando vai ser a próxima, pode ser no ano que vem. Quer dizer, nós podemos ter o rio Atibá seco. Já está seco. Então, só mais secado de vez. Só um tantinho. Mas nós podemos ter secado de vez. Eu cheguei na hidrovia Tietê aí, Paraná-Tietê, eu vi os navios, as barcadas paradas por falta de água. Os governos não acreditaram nisso. E o Partido Verde está colocando isso há muito tempo. Eu, pessoalmente, tenho colocado isso. A gente tem alertado, tem gritado, como você disse. Todo mundo, ah, esse é o Ecochart. Está aí o Ecochart, o resultado. Quem não acreditou, dançou. E agora a população sofre. Na minha opinião, a crise hídrica, ela veio para ficar. Ela não vai embora daqui a pouco. Pode chover bastante na próxima temporada, mas daqui dois, três anos pode vir de novo. Então, é preciso que as pessoas caiam uma ficha e dizer, a água vai faltar. Nós temos que economizar. Nós temos que economizar. Então, dentro da casa, numa região como Campinas, 85% da água é consumida dentro da casa da gente. Ou a gente toma banho mais curto, ou a gente toma cuidado para lavar a louça, ou a gente não gasta água lavando calçada, ou nós não vamos ter água para beber daqui a pouco. Essa é a nossa previsão. Exato. A Zezé perguntou aí quais foram os principais problemas que o senhor enxergaria no governo. O senhor citou a crise hídrica. Eu vou citar um aqui, na minha opinião. Segurança pública, o crime organizado avançando pelo Estado de São Paulo, mais de 80 policiais mortos em emboscadas, a maioria desses casos, planejadas pelo crime organizado, e uma corrupção policial sem tamanha e que, me parece, não é combatida na medida em que avança. Segurança pública, o que o senhor tem de propósito? O que o senhor vê? Por que nós estamos vivendo esse paralelo de segurança pública tão ruim no Estado de São Paulo? Segurança pública, a gente tem discutido muito, eu tenho conversado com especialistas, porque nós, ambientalistas, nos preocupamos também com a segurança das pessoas. Integração entre as polícias, que tem que ser feita e não é feita. A polícia civil para um lado, a polícia militar para o outro. Só a favor da desmilitarização da polícia militar? Não, eu sou a favor, isso é coisa federal. A gente não tem força lá, porque nós não temos a presidência. Nós só como governador pode influenciar. Integração nas polícias, delegado e coronel, não vai correr um para cada lado. O governador está aqui, vocês vão trabalhar junto. Um plano único somando as duas polícias. Não tem esse negócio de briga entre civil e militar. Primeiro, jogar pesado. Segundo, então, inteligência. Mas, integração, inteligência, que é aplicar em metodologia, em ciência, em tecnologia, para que a polícia conheça o que está fazendo. Não fique dando tiro no escuro, não fique correndo atrás do que não sabe. Então, inteligência é um problema gravíssimo, hoje, de inteligência. Integridade policial corrupto não vai acabar. Mas, você não pode tolerar, certo, um investigador de polícia que chegue na delegacia com o BMW zero quilômetro. Da onde é que ele tirou dinheiro? A não ser que tenha uma herança, alguma coisa. Então, a corrupção, a grande parte dos policiais são boas pessoas, são decentes, são... Mas, tem gente lá que tem problema e que ajuda a dar continuidade ao problema da criminalidade. Tem que acabar. E, por último, o impacto. O impacto, na minha opinião, por exemplo, eu vou dar um exemplo, é você tomar o celular do chefe do crime organizado, que comanda a sua quadrilha de dentro do presídio com o celular. Como que, saiu no jornal esses dias, como que um chefe de quadrilha organizada, dentro da cadeia, comanda os seus comandados com o celular? Quem deixou ele com o celular? Corrupção. Quem deixou ele com o celular? O governador tem que tomar atitude nisso. Tomar o celular do cara. Candidato, a gente... Isso é a proposta do Partido Mês. A gente fala em corrupção e corrupção é um cancro. Na segurança pública, em tudo quanto é lugar. Eu vou fazer essa pergunta, porque o senhor está há quatro mandatos na Câmara de São Paulo. E a gente teve, no ano passado, o estouro aí de um escândalo horrível de propinas pagas ao executivo, vereador metido nas questões urbanísticas lá de São Paulo, liberando alvaraz. Dentro da Câmara não se falava nada disso, vereador? Por que não teve um vereador que veio a público denunciar, em vez de ter sido a imprensa? Eu já denunciei muita coisa na Câmara. Muita coisa. Se eu for fazer o histórico aqui, eu já denunciei muita coisa. Então, eu quero dizer para você, eu não faço discurso sobre ética. Agora, ética, para mim, eu falo com o meu exemplo de vida. Meu exemplo de vida é o meu discurso sobre ética. Está aqui o nosso vereador Rocine, candidato a estadual, que também dá exemplo de vida com a sua ética. Agora, o que existe é um apodrecimento das instituições. Isso não é... é na Câmara, é no Congresso. Você não está vendo a CPI agora da Petrobras, a lambança que fizeram, vendendo resposta, ensinando os caras a se safar? Então, eu acho que a questão da ética é uma questão de cada um e eu respondo por mim. Eu respondo por mim. Eu quero... como eu digo, eu sou um carro rodado, mas a lataria não tem um risquinho do ponto de vista moral. Então, eu posso responder por mim e posso responder pelo Partido Verde. Quanto aos outros, nós vamos cobrar. No nosso entrevista coletiva de hoje, falando de eleições, Gilberto Natalini, candidato do PV ao governo do Estado de São Paulo. Candidato, foi um prazer receber o senhor. Prazer foi meu. Muito obrigado, Salomão. Muito obrigado, Zezé. Obrigado aos telespectadores que estão com paciência de me assistir. Obrigada, senhor. Zezé de Lima. Até a próxima entrevista coletiva que volta na semana que vem com mais uma entrevista. Até lá. Tchau.